Wilson Divulgações, original da Bahia Mas você não quer me atender Mando mensagem, você não desvaliza Tenha dó de mim, meu grande amor Mando mensagem, você não desvaliza Tenha dó de mim, meu grande amor Volta pro amor Que eu te amo, meu amor Quero te amar Quero te amar, meu grande amor Um abraço pro compositor dessa música Meu quadrado Joaquim Bora balançar comigo assim, ó O que, aonde é você está? Agora volta e vem ficar com mim Por Nossa Senhora Eu te ligo Mas você não quer me atender Mando mensagem, você não desvaliza Tenha dó de mim, meu grande amor Mando mensagem, você não desvaliza Tenha dó de mim, meu grande amor Volta pro amor Que eu te amo, meu amor Quero te amar Quero te amar Meu grande amor Wilson Divulgações Original da Bahia Vão mandar um grande abraço pra meu pai Lá em Quartim E outro pra minha mãe Hein, Moutinho Chama Alô, galerinha de Correntina O seu olhar O seu olhar Paralizou meu coração Tá beleza? É a malida perfeita O teu cheiro Enfettiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Em Quartim Em você, meu bem O papo é feito Eu sempre sonhei pra mim Beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você Sem você me amar Manda um grande abraço pra minha tia Coda Em Correntina, Bahia Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Eu sempre sonhei pra mim Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você Sem você me amar Wilson Divulgações Original da Bahia Manda um abraço Meu amigo Maelto Bravos Construções Obrigado pelo apoio Bora bebê A lua com certeza está de prova A noite sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova A noite sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova 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 E vai para o vento E vai pro meu amigo preto E vai pro meu amigo preto E vai pro meu amigo preto A noite sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova E vai pro meu amigo preto Lua com certeza está de prova Lua com certeza está de prova Pra mim Eu tinha uma mobilete Vim e comprei um chefe Eu não pegava ninguém Muitos menos pirigais Juntei uma bolha grana Com uma venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha Inclusive o meu chefe Pula na confestinária Uma pau de chevrolet Dei logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Vim, vem da rola e na caminhonete As plaseiras dela lotadas de piriguete Vim, vem da rola e na caminhonete As plaseiras dela todo mundo irá ter Vim, vem da rola e na caminhonete As plaseiras dela todo mundo irá ter Vim, vem da rola e na caminhonete As plaseiras dela todo mundo irá ter Eu tinha uma mobilete Vim e comprei um chefe Eu não pegava ninguém Muitos menos pirigais Juntei uma bolha grana Juntei uma bolha grana Com uma venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha Inclusive o meu chefe Pula na confestinária Uma pau de chevrolet Dei logo uma boa entrada Vim, vem da rola e na caminhonete As plaseiras dela lotadas de piriguete As plaseiras dela todo mundo irá ter Vim, vem da rola e na caminhonete As plaseiras dela todo mundo irá ter Vim, vem da rola e na caminhonete As plaseiras dela todo mundo irá ter Ei, ei, já rolei na caminhoneta, a sua deda dela, todo mundo ira o pé Ei, ei, já rolei na caminhoneta, a sua deda dela, todo mundo ira o pé Manda um abraço pro meu amigo Neilton Vaqueiro, divulgações em Brasília, né? Dá pra ver de longe, aqui tem laquejada, a poeira sobe, o chicote e trava, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, tem loura, tem morena, com os olhos cor de mel Louco eu tô chamando, pra correr o gado, vagueiro bebendo, cavalo selado Mulherada gris, salada de bancada, tomando isso e cerveja bejelar E o vaqueiro, com o dedo a pista no seu cavalo alazão Quando chegou na faixa, derrubou o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Agora eu quero convidar meu amigo Daniel Produções Chega mais, é com você garoto Deixa comigo, Daniel Forró, moleques de nó Oi, hey, go Dá pra ver de longe, aqui tem laquejada, a poeira sobe, o chicote estala, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, tem loura e tem morena, com os olhos cor de mel Louco eu tô chamando, pra correr o gado, vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita, dá que bancada, bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro, corre dentro da pista no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, corre dentro da pista no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Lá no menino, sucesso, ei! Wilson Divulgações, original da Bahia Manda um abraço pro meu amigo Daniel, hein, Mutu? Na madrugada de domingo, quando eu te vi você partindo A essa hora só desespero, quando eu perdi seu bem No céu fica olhando a lua, pensando na minha boca na sua Na sua cama tem jojeu, no nosso travesseiro Sem você aqui não dá pra ficar No céu azul estrelado No céu azul estrelado Eu quero ser seu namorado No céu azul estrelado Eu quero ser seu namorado Manda um abraço pro meu amigo James, da banda Novo Estilo Na madrugada de domingo, quando eu te vi você partindo A essa hora só desespero, quando eu perdi seu bem No céu fica olhando a lua, pensando na minha boca na sua Na sua cama tem jojeu, no nosso travesseiro Sem você aqui não dá pra ficar No céu azul estrelado No céu azul estrelado Eu quero ser seu namorado No céu azul estrelado Eu quero ser seu namorado 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 Original da Bahia Oi Bola moça Bola moça Bola moça Bola moça Bola parceiro Bola parceiro Tchau 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 Uh Bola moça Bola moça Bola moça Bola moça Bora cantar Bola cantar A galera A galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacudir A galera vai curtir Valeu meninos Sucesso pra vocês garotos Música Wilson DIVUUGAÇÕES O original da Bahia Manda abraço meu amigo Maelto, bravos construções Quando acordei lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Você é a estrela que brilha o céu Escrevi o seu nome no pedaço de papel Escrevi o seu nome no pedaço de papel Quando acordei lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Você é a estrela que brilha o céu Escrevi o seu nome no pedaço de papel Escrevi o seu nome no pedaço de papel Quando acordei lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Você é a estrela que brilha o céu Escrevi o seu nome no pedaço de papel Escrevi o seu nome no pedaço de papel Quando acordei lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Você é a estrela que brilha o céu Escrevi o seu nome no pedaço de papel Escrevi o seu nome no pedaço de papel Wilson Divulgações, original da Bahia Tô de logo e logo com você E o amor, eu quero amar você E aí, e aí, e aí, tô de logo e logo com você Meu amor, eu quero amar você E aí, e aí, a gente não namora Mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só tava amor e hoje eu tô de parede Caí na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só tava amor e hoje eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Bora, bora, bora Tô de logo e logo com você Meu amor, eu quero amar você Meu amor, eu quero amar você Tô de logo e logo com você Meu amor, eu quero amar você E agora pra cantar comigo, meu parceiro, Daniel Produções, esse é moral Chega mais, irmão, deixa comigo Deixa comigo, Marcelo, forró, moleques de nós Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você, yeah, yeah Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você, yeah, yeah A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você, yeah, yeah Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Valeu, galera Sucesso, sucesso Wilson, divulgações, original da Bahia Moleque de nós, no volume 1 Daniel Produções, gravando ao vivo Oi Oi Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o sol levanta a forma É meu forró Vou tocar Dança, dança, dança Sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o sol levanta a forma É meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, não fica reparado, dança miudinho nesse sol e swingado E já curtiu esse pacatão, entra na memória que não batalha Mas não, mas no suígo da guitarra, no teclado solta a voz Quem quiser curtir, vem adotar com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o som levanta a pão Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o som levanta a pão Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Bora balançar senhor, o moleque de nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o som levanta a pão Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o som levanta a pão Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, não fica aí parado, dança miudinho nesse sol de swingar E já curtiu esse pacatão? Entra na memória que não vai sair, mas não vai no suígo da guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser curtir, vem adotar com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o som levanta a pão Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o som levanta a pão Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o som levanta a pão Porra, porra, moleques de patrão A partida é diferente E você vai dedicar a todos nossos parceiros Da linha Uniforme Esse seu jeito tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero ver Esse seu jeito tão inocente É o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero ver Menina, você só me maltraca Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Menina, você só me maltraca Menina, você só me maltraca Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar 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 Aos e apaixonado, meu bem Eu só vou dedicar a minha mãe E a toda a minha família Moleques de patrão Difícil viver Sem o teu amor Quero estar com você Seja onde bom Os olhos me encantam Meu sorriso me atrai Ficar com você É bom demais É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão Isso vai Especialmente pra toda a galera De novo a Franca Bahia Alô, roda apaixonada, meu Porra, porra Moleques de patrão A partida é diferente Alô Eu sempre vou Seu amigo Apaixonado Amor Eu sempre fui Seu amigo Apaixonado Amor Eu sempre fui Seu amigo Apaixonado Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar É amor É paixão É muita loucura No meu coração É amor É paixão É muita loucura Não é fácil desistir De quem a gente ama Quando os nossos sonhos Não é a gente que manda Queria andar contigo Madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar Aos meus amigos e família Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho É você meu bem querer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Moleques de padrão A partida é diferente Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Fica contagiando É os moleques de padrão Alô, Nilceio Olha que pegada legal Meu parceiro É isso aí, irmão É pra tocar no paredão No volume Oh, oh, oh Moleques de padrão A partida é diferente Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro Fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Chega, vem dançar É os moleques de padrão Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Chega, vem dançar É os moleques de padrão Alô, meu amigo Rivas Estamos juntos, parceiro Moleque de padrão A partida é diferente Quando eu te vi Na primeira vez Minha paz Só lembrança a restar Ao do nosso amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer que você me amou Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer que você me amou Estudio Sato S e gravações Usa a mão Vamos pra galera aí Coletinho de padrão Coletinho de padrão Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Nosso amor é igual, no 7 de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E eu só quero amar você E eu só quero amar você Moleques de batalha